Coração no Mar Coração no Mar Coração no Mar Coração no Mar Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Mesmo assim, estando o mar tão longe vai trazer seu eu no oceano de águas turvas E fazer seu próprio amor na superfície Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré O sapeiro se foi pro mar e do caio só se reamou Dos olhos de quem um dia Janaína se apaixonou Mesmo o nome de Emanjá Coração no Mar Coração no Mar Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Vai buscar o doiar no espelho d'água lá na maré Mesmo assim, estando o doiar no espelho d'água lá na maré Mesmo assim, estando o mar tão longe vai trazer seu eu no oceano de águas turvas E fazer seu próprio amor na superfície Desenvolta o doiar no espelho d'água lá na maré Vai buscar o doiar no espelho d'água Lá na maré Eu te amarei Eu te amarei